A vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas Tão sozinho e sem sorte, o vale da sombra da morte Pensando até que é o fim Ai Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória Só pra te fazer feliz O crente quando chora, o Senhor responde A oração do crente, estremece morte E quando Ele chora, o Senhor aprende E em um grande favor, a lágrima do crente E a esforça, o Padre é Toda forma de Deus Nada lhe aconteceu Deus ouviu seus corações Mesmo quando adorava Por um filho levanta a mapa E o Senhor aprendeu A quem Deus achou de pé Quando adorava o chocador Mandou tocar em as promedas E as muralhas pelo amor E este Deus fica presente Vive no meio da gente É o Deus que não mudou E quando adorava o chocador E o Senhor responde Ele responde a oração A oração do crente Ele se amou a morte E quando Ele chora, o Senhor aprende Se não for querendo É o Deus que não mudou E um favor para um salgante E o Senhor adorava E o Senhor adorava E ele com Deus Só com Deus E o Senhor adorava E o Senhor adorava E a oução do crente E o Senhor adorava O Senhor adorava Acabava e o Senhor atendeu Atendeu, achou-te bem Quando a dor e o sol parou Mandou tocar em as promessas E as muralhas derrubou E este Deus se faz presente Vive no meio da gente É o mesmo campo E este Deus se faz presente Vive no meio da gente É o mesmo campo Aleluia, esposa de Deus Bote pra fazer parte da bandeja Que Deus se faz presente Aleluia! Agora, 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 agora